Se não tem as manhas não entra não, se é a instrução de um profissional É ele, eu não sabia que era ele não Não entra não, se é a instrução de um profissional Doce, doce como mel Tu quer ver uma hora ruim na vida do cara, é isso aí, ó Paulo Eu tô mandando aí no grupo aí pra vocês verem aí, ó Uma hora de sofrida na vida do cara, véi Você vê uma D20 Levar o que você tem, o patrimônio, o sonho, a vida da pessoa E você saber que essa D20 tá levando embora E que você vai ficar dormindo no chão, num colchão, véi Que só pede a mis de menino De comer no Malmita Beber nada quente, não pode, sem copo E depois o cara diz, o cara tem que ser homem, mas não é não, véi, é difícil Vocês não vai pensando que administrar uma máquina dessa aí assim, do jeito que manda os protocolos é fácil, que não é não E aí galera, vou trabalhar com duas desempenadeiras E aí galera, vou trabalhar com duas desempenadeiras Essa aqui ó, frisada E essa aqui lisa, ó Vou trabalhar com as duas aí, ó Pra vocês verem como é que vai ficar o serviço aí Vocês não vai pensando que administrar uma máquina dessa aí assim, do jeito que manda os protocolos é fácil, que não é não E no Téas Manha não entra não Você é a instrução de um profissional É ele, eu não sabia que era ele não Não entra não, tem a instrução de um profissional Doce, doce como mel Tu quer ver uma hora ruim na vida do cara, é isso aí ó pau Eu tô mandando aí no grupo aí pra vocês verem aí ó Uma hora de sofrida na vida do cara, véi Você vê uma D20 Levar o que você tem, o patrimônio, o sonho, a vida da pessoa E você saber que essa D20 tá